Da Silva Estamos direto, passando pra cima e pra baixo Aqui tá uma das alternativas que o GPS me mandou ali, ó Olha lá, ó Tá vendo? Totalmente bloqueada a pista, porque, ó Ou seja, vamos ter que fazer um novo retorno Vamos ter que achar outra rota agora Que o GPS achou que daria por aqui e não deu Olha a loucura que tá aqui nessa cidade Pessoal tudo fazendo retorno, ó Não sei o que tá acontecendo, não tô achando nem saída mais aqui A única rota que o GPS me mandou Que era próximo, tá interditado Verde, sentiu um interditado Tem que fazer toda uma volta enorme Nem sei como é que eu vou fazer essa volta Porque o GPS não quer mais dar por lá Ó, aqui do meu lado, ó Tô de boa aqui andando, ó Isso tá de chão E, ó Ó Tá aqui a água, ó Olha a força da água Fala, gurizada É, tá feia coisa aqui no Espírito Santo Ó, gurizada Ó como é que tá a situação aqui, ó Tá assim, ó E ali parece que nem é rio É só tipo um Entre aspas um valão, né Olha a situação que tá ali, ó Tudo parado aqui, ó Botaram até um ônibus ali Pra poder Interditar o pessoal Pra não andar E Eu não sei se desabou um barranco ali O que que foi Mas Eu vou tá filmando pra vocês aqui Acompanhe lá no meu canal Jefferson Matts Tá É Tudo que eu puder Colocar lá Eu vou colocar Já passei por umas situações ali Que eu já Vou Que eu gravei já Vou Vou depois editar e colocar junto lá Mas se você que tá Tá interessado em ver o que aconteceu Acesse o canal Jefferson Matts Eu também eu vou Colocar alguma coisa nos stories da Do Meu Instagram Que é Matts.jefferson Se você ficou curioso em saber alguma coisa Segue lá Que eu vou tá informando vocês tudo certinho Por enquanto tamo assim, ó Tudo parado Ficou curioso? Acesse lá Canal Jefferson Matts E Instagram Matts.jefferson Valeu